Gary Vaynerchuk vai ser o assunto? Vamos falar de livrinho então, bota a vinhetinha. E aí galerinha, beleza? Aqui é o Daniel Wildt e o videozinho de hoje vai ser rápido, mas na verdade é mais um vídeo de dica do que necessariamente um vídeo para ensinar alguma coisa, vamos chamar assim. E eu queria falar rapidamente aqui sobre dois livros que me ajudam, me ajudaram de várias formas nessa minha jornada. E eu queria dar uma dica para vocês e principalmente sobre qual foi o principal benefício que eu tenho tido por causa desses livros, por causa dos assuntos que eles tratam. O primeiro livro que eu queria comentar com vocês é um livro de um cara, na verdade dois livros são do mesmo autor, de um cara chamado Gary Vaynerchuk, esse daqui é o Jab, 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 Right Hook. E esse livro, ele me trouxe um conceito que eu já considerava ele importante, eu já, digamos assim, já praticava muitas vezes a principal questão que era trazida aqui, mas eu resolvi maximizar isso ao longo dos últimos tempos, vamos chamar assim. Para vocês terem uma noção do resultado que isso vem trazido, esse maximizar ele foi levado para o nível, numa escala de 0 a 10, ele foi levado para 11 durante esse mês. Nós estamos atualmente em março de 2017. Eu estava vendo uma questão de estatísticas minha em relação a engajamento, em relação a pessoas que me seguem, por exemplo, no YouTube. E aí eu percebi que durante um mês, durante um ano, se pegar a estatística de um ano, eu tive um crescimento de 500 assinantes nesse período. E nos últimos 20 dias eu tive um crescimento de 90 pessoas. Isso traz para mim uma questão de que tipo de engajamento eu estou buscando, que tipo de conteúdo que eu estou também gerando para as pessoas. E o ensinamento que vem diretamente da história do Jab, 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 Right Hook é que a gente vai para um processo de dar, dar e dar informações, ensinar conteúdo, distribuir conteúdo, sem necessariamente esperar nada em troca e sem pegadinha no final. Quer dizer, se eu tiver que vender alguma coisa, eu vou deixar claro que é um processo de uma venda, mas não vai ser uma... Baixe esse conteúdo, cinco dicas muito legais para você e tal. E o que é, simplesmente o que é. E essa é uma das coisas que as pessoas não entendem. Quer dizer, os dois treinamentos por e-mail que eu montei, o Viva Seu Tempo e também o Scrum.daNerd.com, que fala sobre métodos ágeis. Os dois são genuinamente ações de treinamento, de conteúdo para ensinar as pessoas mais sobre esses assuntos, no caso de métodos ágeis, no caso do VivaSeuTempo.daNerd.com. Ele fala sobre uma roção de consciência para que eu cuide melhor do meu tempo, não necessariamente ferramentas para priorização. Isso também existe, mas eu acho que a principal missão nesse processo é a gente ter muito claro por que eu estou priorizando o A e não o B nesse momento. Então, isso me ajudou muito nesse aspecto de eu poder enxergar que eu estou dando conteúdo e no final das questões o que eu posso pedir, eu posso pedir coisas para as pessoas, mas eu não estou preocupado em vender. O vender pode ser consequência, pode ser algo que aconteça, mas não é esse o principal ponto. O principal ponto é poder colaborar, poder ensinar coisas que eu sei, e o meu pensamento nisso não é imediato, ele é um pensamento de longo prazo. Eu participo desse mercado de ensino já desde 2002, formalmente, quando eu comecei a atuar com ações de treinamento e empresas no assunto e tal, e uma coisa que me frustrou muito sempre era como achar esse momento. E eu cheguei num ponto que a minha visão é que as pessoas não querem necessariamente conhecer o conteúdo X, mas elas querem saber mais sobre aquele conteúdo comigo, porque eu tenho a minha estratégia de praticar aquele assunto e de como fazer aquele assunto fluir ou acontecer dentro de um determinado contexto. Então, para isso acontecer, primeiro eu não posso ficar filtrando o conteúdo ou esconder ele do público, eu posso liberar aquilo que eu tenho de mais genuíno em relação à minha prática e documentar essa minha prática, e aí as pessoas vão me procurar porque elas querem que eu ajude elas naquele contexto. Isso, para mim, foi excelente. E o resultado vem e continua acontecendo. As pessoas me chamam para ir palestrar ou me convidam, me questionam para que eu possa ser algum tipo de mentoria, algum trabalho mais específico, enfim. Mas isso gerou um outro processo. E teve um outro vídeo, outro livro, na verdade, o livro em si, ele é como se fosse uma coletânea dos vídeos, é o Ask Gary V, também do Gary Vaynerchuk, onde ele buscou lá os vários assuntos que ele trata, sobre propaganda, marketing, etc., o ser profissional e por aí vai, onde ele pega vários assuntos, princípios, perguntas que as pessoas fazem para ele, ele responde por vídeo, e várias dessas perguntas estão colocadas aqui nesse livro, Ask Gary V. O que acontece em virtude desse livro dele? Eu já tinha, ou vinha acompanhando de longa data, uma série de vídeos dele sobre vinhos, não por causa dos vinhos em si, mas por causa do processo de publicação dele. Então, ele tem uma sessão chamada WineLibrary.tv e nessa WineLibrary publicou mais de mil episódios sobre o assunto. E eu sempre fui muito ruim em contar, de ficar, essa foi a 15ª vez que eu falo sobre tal assunto, eu nunca sei isso. Mas eu pensei, cara, eu vou criar uma série de perguntas e respostas, enfim, de assuntos que as pessoas me perguntam, mais explicitamente, ou de repente algum assunto que eu queira explorar, enfim, que está na minha mão. E aí eu montei também uma série de perguntas e respostas, que é o The Will DT 101, o 101, onde eu faço isso, eu pego perguntas que chegam para mim, gravo um vídeo, devolvo, ou como foi recentemente, eu peguei e fiz um vídeo, com vários, eu fiz uma pergunta sobre um assunto para uma galera, e começaram a vir comentários, e eu fui reforçando coisas, ou trazendo meus dois centavos em relação a cada um daqueles tópicos levantados. E foi um pouco inspirado muito nessa ideia do livro aqui, do Ask Gary V, eu já estou no episódio número 57, por exemplo, dessa minha série de perguntas e respostas, e várias coisas começaram a me pegar, assim, nessa coisa do jab, 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 right hook, que é, por exemplo, eu acabo, esses dois livros, eles foram importantes, assim, para trazer um pouco desse awareness para mim, em relação a coisas que eu posso fazer no meu dia a dia, eu sei que o meu trabalho é de longo prazo, ele é um trabalho de nicho, ele é um trabalho das pessoas irem me conhecendo, e vendo que tipo de coisa que eu ensino, que tipo de conteúdo que eu posso ajudar, e por aí vai. Então é isso, galera. Então, pergunte, né, o que você quiser perguntar aí sobre assuntos que eu atuo, métodos ágeis, em design thinking, em outras histórias, empreendedorismo, produtividade e tal, né, e sobre esses livros, lembrar dessas duas historinhas, sobre o jab, 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 right hook, lembrar que a gente tem que dar conteúdo, e participar da comunidade que a gente quer fazer parte, e estar ali agregando, e compartilhando, e trazendo, né, colaborando com conhecimento, e com conteúdo, para aquela comunidade, isso vai ser extremamente útil, e não ter uma contagem em relação, até quando eu tenho que fazer isso, quando é que eu posso pegar de volta, não existe o pegar de volta, existe o jab, 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 eu vou lá e vou entregando conteúdo, entregando conteúdo, entregando conteúdo, e o right hook não é eu andar sem os letters, essa é a principal coisa, a principal dúvida em relação, dúvida não, as pessoas se confundem aqui, achando que, né, o right hook é mandar sem os letters, não é isso, né, o right hook é dizer para as pessoas, que você pode fazer um pedido para elas, um pedido para que elas, compartilhem o determinado assunto, ou que elas compartilhem uma perspectiva com você, uma história, e por aí vai, essa busca por esse engajamento, com quem segue você, vai ajudar nesse sentido, de eu poder ter permissão para pedir coisas para as pessoas, mas não necessariamente pedir o dinheiro delas, o dinheiro delas vai vir por consequências, por materiais que você publica, por oportunidades de um treinamento, uma palestra, e por aí vai, e as pessoas vão ser honestas também em relação a isso com você, e você também vai fazer seu próprio filtro para identificar quem que você tem que escutar ou não, e em relação ao Ask Gary V, é que você procure, não só o autor, o Gary, mas outros autores que também, possam ter um pouco dessa perspectiva, de estar colaborando com o conteúdo, e saber que esse conteúdo, ele pode ser, construído de forma colaborativa, e que você pode participar da construção desse conteúdo, assim como eu faço aqui no meu canal do Daniel Wilt, mas tem outras pessoas que fazem isso, você pode achar pessoas que atuam em nichos que são do seu interesse, e que podem ajudar nesse aspecto, recentemente falei com o Júlio Matos, recentemente falei com o Caio Sestari, que está morando fora do Brasil, já tinha falado com o Anderson Ferreira também, que está morando fora do Brasil, com o Valmir, que está morando na Noruega, e está trabalhando muito forte com o teste de software, e entrega serviços nesse formato também, então você tem uma série de pessoas que, por exemplo, aqui no meu canal eu já falei sobre, e que certamente podem ajudar você no seu caminho, não necessariamente cobrando por isso, muitas vezes a sua pergunta, é uma forma que esses publishers, de qualquer forma que seja, de artigos, de vídeos, etc, é alimento para eles, para que eles possam devolver para a comunidade, um pouco do conhecimento que eles têm, e que é muito, e que são pessoas que estão sempre estudando, estão sempre buscando mais conhecimento, e isso que é interessante, essa é a grande jornada aqui, então, aqui aproveitando esse vídeo, vocês estão vendo ali o nosso amigo Scottie Pippen, lá na ponta, e aqui Mr. Michael Jordan, né, the greatest of all time, Mr. Michael Jordan, essa é a questão, vou colocar também um link aqui, de um vídeo do Michael Jordan, sobre algumas jogadas legais, vou ver se eu acho algum do Pippen também, coloco para vocês, para quem curte basquete, fica essa, fica essa dica aí, beleza minha galera? 12 minutos de vídeo, e aí vamos embora, vamos para frente, deixe seu comentário, mande um like aí, se você curtiu, se você não curtir, mande um comentário, falando como é que eu melhoro no próximo vídeo, e é isso, obrigado de novo, valeu!